Olha pessoal, a gente tá aqui no mercado central aqui de Belo Horizonte, a gente tá aqui com a Nina, a gente trouxe ela pra comprar, a gente veio comprar uma mochilinha, tipo uma casinha, pra ela viajar, ela vai lá pra Portugal com a mãe dela, e aí a gente tá aqui no mercado central, passando o dia com a Nina, passando o dia com a Nina, aqui tem muitas coisas, a gente tá procurando aqui a loja, ela tá com essa guia linda que eu fiz pra ela, né Nina? Né? Eu ainda fiz essa guia linda pra ela, né Nina? Nina? Ela tá se procurando. Ei princesa, você tá aí? Essa casinha aqui, pessoal, ó, deixa eu pôr uma mochilinha, 36, ó. Ei Nina, você vai lá pra Portugal, coleção? Você tá muito chique, menina. Pera aí, Nina. Respira, respira. Deixa eu ver se ela tá em pé. Não, não dá pra ela girar, não. Não, não dá pra ela girar, não. Dá, não. Não dá pra ela girar, não. Segura aqui. Vou tentar achar. Ih, pessoal, essa casinha é muito pequenininha pra Nina. Ela tá assustada, tadinha. Nunca saiu de casa, né? Nunca saiu de casa, mamãe. Tô assustada. Olha, que coisa mais fofa, gente, ó. Olha essa galinha. Que fofura. Olha os patinhos, que gracinha. Estão dormindo? Que lindo. É muito fofo. Olha, gente, coisa mais linda eles. Essa aqui é a onde vende os passarinhos. Olha os tantos de periquitos. Isso aqui é periquito, moça? É canário, né? Canário belga. Olha os tantos canários. Periquito é tudo lado. Olha isso aqui, que lindo. Qual que é? Do lado. Esse daqui? Olha esses aqui, tudo amarelinho. Olha, esse aqui, que lindo. Olha. Vamos lá. Olha, eu vou ver se eu parar. Não vai nem ver aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ei, menina, princesa. Você está feliz de estar aqui no Mercado Central, amor, tá? Feliz de ir jantar, não. É cada aviota. Peça. É. Peça daí, que é a velhota lá, lá, tamanho. Isso. Ah, vai caber, menina, estranho. É, menina. É boazinho, tia. É. Pera aí, menina. Calma, tia. Calma, calma. Calma. Calma, menina. Calma, menina. Calma, menina. Calma, princesa. Espera, deixa ela fechar. A menina está comendo. Eles vão aceitar isso, não. É, a menina é muito maior do que a caixinha. Ela não vai ter como ela ir na cabine. Olha lá, mas ela está aqui. Oi, essa aqui. Ei, tia, eu quero sair. Eu quero sair, tia. Mas ela não está ficando nem pela. Eu quero sair. Eu quero sair. Eu quero sair. Giro, nem tirou. Achou? Nossa, mano. Estou com medo de levar as trenhas. Não deixasse a caixinha no barco desse jeito. Você viaja que dia. E aí, Nina. Nina, essa moleca, essa sapeca. Oi, pessoal. Já estamos a caminho de casa e a dona Nina está aí. Mãe dela foi na padaria ali. E ela está aqui na expectativa da mãe dela voltar. Né, Nina? Nina? E aí, Nina? E aí, Nina? Nina? E aí, princesa? Você quer vir na tia? Vem cá. Vamos lá, tia, vem. Hoje a Nina ficou o dia inteiro com a gente. Vem. Comprou a bolsa para ela, né? Para ela viajar. Ela vai ir aqui dentro. É, tem um lugar para ela respirar. Tem um lugar aqui também. Na companhia aérea, eles exigem essa... É, as medidas. Para ser o transporte da cachorra. A Nina já chegou em casa aí, ó. Né, Nina? Tentado. Destruindo. Gravando a Nina. Por quê? Porque ela vai para Portugal. E agora não vai voltar. Deus sabe lá quando, né, vó? Sei quando que a Nina vai voltar agora. No mínimo um ano, né? Nossa, ela vai ficar lá a bolsa. A bolsinha dela aqui. Ela não comeu muito isso aqui, não. Ela não está gostando. A Nina no canal do Valente. E ela está com fome, ó. Vamos ver se ela vai comer. Agora vou pegar a juventação. Toma o bitate dela. Agora vai comer. Se eu for doer, eu for. A amiguinha do Valente. Vamos aí um pouquinho da Nina no dia a dia. Porque a Nina vai para Portugal. E vai demorar para aparecer no canal do Valente de novo. Grande abraço.